Aquela central de gás que a gente estava acostumado, aí você muda para o apartamento, tem que fazer aquela, a empresa fazer aquela ligação do gás encanado. Isso está mudando em alguns condomínios novos, né Douglas? Não vai poder ter central de gás mais, é isso? Bom dia Douglas. Bom dia Mari, bom dia Cláudio, bom dia para o pessoal de casa. Não quer dizer que não pode ter mais a central de gás, mas muitos empreendimentos estão optando por uma outra alternativa para evitar acidentes nos edifícios que estão sendo construídos, com aqueles fogões de indução, né? Que são aqueles que não utilizam o gás de cozinha para poder ali, você fazer a sua, para poder utilizar como fogão, né? Na verdade, né? São aqueles de indução, inclusive os chamados cooktop, é isso né? Cooktop, cooktop, a Sara está até me, a Sara é, vou te falar né? Tem o inglês muito bom, é cooktop na verdade. O senhor como um cozinheiro de mão cheia, sabe tudo disso aí. Só que é o seguinte, tem uma grande discussão em relação a isso, porque isso vem também aumentando o valor dos apartamentos. Isso acaba repassando para quem compra o apartamento um valor a mais, porque ele vai ter que fazer toda uma adaptação, né? E esses equipamentos são bastante caros. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o pessoal dos bombeiros, para saber com eles, né? O que se deve fazer em relação, quando você vai comprar um apartamento, quais os requisitos de segurança você deve observar antes de comprar um apartamento, como esse por exemplo, que não tem a central de gás. Esse aí ó, que é o cooktop, né? É o cooktop, cooktop, né? Eu sou louco para cozinhar no fogão desse aí, viu? Sou louco para cozinhar no fogão desse. Então daqui a pouquinho nós vamos trazer várias dicas em relação a esses empreendimentos que vêm sendo entregues sem a central de gás. Será que isso realmente é viável? Existem alguns empreendimentos que estão sendo construídos já sem essa central de gás. Já não tinha um botijão e agora, como é que chama o fogão? Fogão de indução? Exatamente, que é o cooktop, né? Mas aí o povo está tendo que vender o cooktop, é isso? O povo está tendo que comprar ele também, de certa forma, viu? Agora só respondendo a pergunta que o Cláudio fez na participação anterior, sobre a diferença do indução para o elétrico, nenhuma, viu Cláudio? Só mesmo a tecnologia é que muda aí a característica de um para o outro e também esse de indução, ele precisa de uma panela específica para que você possa usá-lo. Já o elétrico não, você pode utilizar qualquer tipo de panela. Está respondida a sua pergunta? O que é isso? Você sabe tudo mesmo, negócio de cozinha, garota. Rapaz, depois que inventou o tal do Google e também aqui no nosso parceiro, o Tenente Cláudio, que está do meu lado aqui, resolveu tudo, viu? Não tem mais preocupação não. Só que essas são algumas medidas de segurança que estão sendo adotadas, né, Tenente? Por muitos empreendimentos para evitar incêndios em apartamentos. E a gente nota também que recentemente os bombeiros vêm trabalhando muito nesse quesito de incêndio em apartamentos. Bom dia. É isso mesmo? Isso resolve um pouco essa situação? Bom dia, bom dia a todos. Resolve. No caso, se fizer o procedimento correto, que é a aprovação do projeto e depois solicitar a vistoria pelo Corpo de Bombeiros, reduz bastante a ocorrência de incêndio, dos acidentes de incêndio. É uma lei proíbe os botijões de gás em apartamentos há 14 anos, mas tem muitos ainda que utilizam essa prática de forma ilegal, né? Isso. Alguns utilizam o P13, né, o famoso botijão de gás, de forma incorreta. Nos apartamentos tem que ter uma central de GLP, essa central de GLP tem regras para ser instalada, tem normas, normatizações. E depois que for realizado o projeto, e sim, a central de GLP pode ser executada por um entenheiro, uma pessoa responsável, e aí utilizar o gás normalmente nas casas, nos apartamentos. Como que é a fiscalização dos bombeiros nesses empreendimentos? Ela é realizada de forma, no ato, né, antes mesmo de iniciar, com o projeto, realizado o projeto, aprovação do projeto, e depois, após a construção, é realizada a vistoria, e assim é o hábito, para o pessoal começar a morar dentro desses apartamentos. Tenente, agora é bom a gente frisar para o pessoal de casa, né, que o fogão de indução, fogão elétrico, eles também correm o risco de provocar acidentes, como nós mostramos que os bombeiros, recentemente, apagaram um incêndio em um sobrado, porque o pessoal esqueceu a churrasqueira elétrica ligada. Sim, tanto fogão elétrico quanto fogão de indução, eles consomam bastante energia elétrica. É para você ter ideia, um fogão desses consome mais do que um chuveiro, né, aquela temperatura fria. Ah, doido, hein? Isso, consome bastante mesmo. Vai ficar mais caro do que o cozinhar nele, vai ficar mais caro do que o do gás, hein? Sim, o consumo de energia é alto e a eletricidade é muito mais caro do que o gás de cozinha, né? Então, e devido a tomada específica, precisa de instalação elétrica que consiga alimentar esse fogão, né? Ô, Tenente, Cláudio, eu estou achando que esse negócio não vai compensar aqui para nós, não? É, de certa forma, quando vai instalar a central de GLP, tem que se programar, né? O próprio projeto tem que prever a central de GLP. Depois que ela está correta, que ela foi feita a responsabilidade técnica, que é o ART, que foi emitida a ART, ela se torna mais barata do que propriamente o fogão de indução ou fogão elétrico. Agora, Tenente, durante a execução da obra, do projeto, né, eles me apresentam lá que vai ter a central de gás. Mas no decorrer de todo o processo, que demora aí dois, três, quatro anos para a entrega do imóvel, eles modificam o projeto. Eles podem fazer isso? Podem, desde que esse projeto seja passado para outra avaliação técnica, corpo bombeiro, para aí sim ser substituído o projeto antigo. Douglas, atrás de vocês aí, a gente tem apartamentos antigos, né? Eu queria saber, Tenente, como é que é a fiscalização nesses apartamentos antigos? Porque a gente tem muitos casos de acidentes envolvendo gás, né? E tem alguma manutenção? Vocês fazem algum tipo de averiguação constante? Como é que é? Sim, é feita a averiguação constante nessa edificação de forma inopinada, ou até mesmo de forma que as próprias pessoas moradoras solicitam, né, ou fazem a denúncia, e a gente faz a vistoria nesses prédios antigos. E também solicita, né, faz a cobrança do projeto e também para ser instalada a central de GLP. Tenente, para a gente poder encerrar rapidamente, isso é apenas um dos quesitos que são vistoriados pelos bombeiros na hora de entregar a documentação necessária para que o morador ocupe os apartamentos, né? Sim, não, vários quesitos são solicitados. E várias exigências são realizadas para que possa tornar-se segura a certificação para moradia. Como o que, por exemplo? É, não só a central de GLP, mas também equipamentos, extintores, hidrantes, mangueiras de combate a incêndio, central de alarme e essas coisas. Ok, Tenente Cláudio, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Agora, viu, Cláudio, depois que ele falou, eu lembrei que esses fogões de indução, eles custam em média entre 2 e 3 mil reais, depende do modelo que você está querendo, né? Então, você vai ter ali em casa um fogão com direção elétrica, né, airbag, né, tudo automático, vai ter lá, mas você vai ter que pagar mais caro por isso também.